Como é que estão? Mais um vídeo aí de GTA 4. Vamos tá fazendo aqui a missãozinha no pack. Vamos lá então. O lixo não precisa de nós. Ligando meu rasinho aqui, né, mano? Meu quarto é muito quente, velho. Oh, ei, Nico. Pega suas mãos fora da minha filha, irmão. Não tá com paciência pra ver que é de cine hoje, não. Hoje não. Mas vai fazer tudo na... Pegar um carro. Beleza, vamos pegar um carro. Nós vai fazer tudo na intuição. Opa. Beleza, para aí. Tudo mesmo. Oh. O que acelerou, mano? Se tentar tomar um carro, morre, hein? Beleza, vamos tudo na intuição. Pelo nome da missão, nós vamos ter que pegar um lixo aí. Vamos pegar o lixo, então. Um caminhão, né, não sei. Deixar os camaradas falando enquanto isso aí, então. Vou ficar calado, né? É os fucking Pegarinos, mano. Estamos trabalhando para eles. Pegarinos é um tipo de chefe. Pegarinos é um monte de guido gangsters out of Alderney. Eles são todos maravilhosos. Porra, passou só bonita pista, mano. Minha família era maior do que todas as famílias de Mafia colocadas juntos. No dia, é isso. Não é essa coisa de novo. Eu ouvi essa conversa um milhão de vezes. Os McCraryes jogaram a cidade. As pessoas estavam com medo de dizer o seu nome, se não viram perto do seu lugar em Purgatório. A vida era ótima. Nós estávamos em cargo. É verdade. Eu gostaria de ouvir você contar o Gerald que é uma história bóriga. Meu irmão não vai ter muito caro para isso, agora. Você sabe que Purgatório é chamado o que é porque as pessoas estavam tão medo de os McCraryes? Você sabia disso, Nico? É chamado isso porque as pessoas pensam McCrary's história so fucking boring. Escure-se de eles é como ser em Purgatório. F*** você, Gordon. Eu vou fucking vir aqui e vou te dar um minuto. Eu ouvi que Francis McCrary é seu irmão. Fucking Franky, meu irmão. Ele pode ter um nome, mas eu vou te dizer por um fato, que ele é como o resto dos McCrary's. Mais so. At least nós não somos fucking hypocrites. Cate é o único que dizem-o. Eu posso acreditar-o. Você conhece Franky, não? Eu tenho uma história para você, se você fizer. Uma história de verdade. F*** você, Gordon. Então, Nico, quando Francis e Gerald era crescendo, Franky se tornou um altar boy. Ele se supõe até hoje que ele queria ser o Senhor. Jerry sabe a verdade, mas ele só colocou o casso para que ele pudesse fazer a mudança de coletão. Fácil. Esse é o Francis, abaixo de um fucking T. Eu nem sei se ele percebe o que um crook é. Isso parece o Francis McCrary que eu conheço. Eu confio. Model, líder de comunidade, meu aço. Você só se preocupa, ele vai começar a clampar em você. Eu odeio seu pacote. Eu gostaria de ver ele tentar. Não vai acontecer com as coisas que Jerry sabe. Beleza. Chegando aqui já, mano. Aqui nós estamos, garoto. Momento de fucking truth. Hora da verdade. Chegamos, né? Vamos lá, aquela estacionada máster que nós fazemos aqui, né? Tudo bem, garoto. Se o Ray está correto, então o dinheiro vai ser mantido no ofício e no principal edifício. E tem que terá um barco que está correto para o descanso. Tudo bem, está por cima e por cima da rua. Nico, fique perto de mim. Vai matar o cara, mano. Nossa. Ah, brincou. Acabou a bala? Ah, para, mano. Não brinca com isso, não. Bota a cara de novo aí, ô viado. Aqui, ó. Aí, né, gordão? Aqui, ó. Aí, é. Estou sentindo uma falta aqui no campo de batalha. Cala a boca. Só morre. Certo rapaz, vamos entrar e encontrar o dinheiro. Partiu. Aqui, ó. Ficou tudo branco, vê. Bug de textura. Se chama Bug de textura. É aqui. Eu não vou ganhar dinheiro. Vem, eu vou te matar. Vem, eu vou te matar. Vamos lá. Vem, eu vou te matar. Não se deixe, cara. Você está acolhado. Eu vou te matar. Vai matar. Vem, eu vou te matar. Não se deixe, cara. Não se deixe. Você está acolhado. Você está acolhado. tá tirando em quem tem alguém lá dentro ainda tem alguém aqui ainda não matei o cara tava aqui tá aqui é ela é o lugar pronto na bolsa aí ó cheio da grana para o pai nossa tem mais cara terceiro reforço olha aí é o viado vai manar tira nossa da praça da praça e por aqui então vambora qual foi ter nossa eu vou tiro do cara vê não tinha matado aquele gordão pareceu mais ainda não fora daqui vai morrer mesmo e fugir do depósito com peck tô fugindo maluco parar de seguir a gente pronto e cadê o pé tá aí é o cara seguindo a gente fugir nadando nada até o bar é sempre só para o capacho aqui né tem que se molhar é nóis né tranquilo e só me lasco mano só me lasco velho então aí ó descendo baile todo mundo quem tem que tem que quem quem tem que nadar e eu né entra aí logo vai dirige sacanagem mano agora tu vem nadando também pô pra que rapaz eu acho que ele tá se afogando ali e eu hein cara do nada vai senta aí logo que quero andar vai que tu cai na água de novo e aí deve pegar para um lugar se colocar o seguro a mamãe tom o que eu 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 me eu 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 e eu eu Você só está dando suas mãos em uma dessas coisas, você maniacal! Nós fizemos isso, no top do mundo! Aqui é o seu chefe, não vá gastar em restaurantes italianos. Eu vou ver seu suave aqui.